Eu tenho um privilégio muito grande porque eu espelho muito em vocês o que eu quero ser em diferentes partes da minha vida. E vocês? Porque eu tenho vocês, eu tenho graças a Deus que tenho vocês. O Thiago esse ano virou pra mim e falou que ele vai dar mais atenção pra minha área. Cara, eu levantei a mão pra cima e falei assim, por favor. Ó bom, né? Tipo, é, mesmo que ele vai me dar porrada todo dia, quer dizer que todo dia eu vou evoluir um pouco e vou aprender. Só que, por exemplo, eu, o Lucão e a galera, os líderes, tem vocês. E quem vocês têm pra conseguir vocês melhorarem e pra gente melhorar com vocês? Ó, eu vou falar por mim aqui. Eu tive exemplos muito bons na minha família. Me inspiro muito no meu avô, no meu pai. Eu acho o pai da Malu também um cara sensacional. Então, são vários exemplos familiares assim que eu olho e falo, cara, eu quero ser o que esses caras foram pra minha família. Eu acho que o meu maior exemplo é o Bruno. Puxando o saco! Mas é verdade. Mas é, não, o Bruno, quando ele bota um negócio... Eu acho que o Bruno me deu muita confiança sobre conseguir fazer algo. Ele falava, putz... Eu olhava ele fazendo e falava, é possível, ele tá aqui fazendo do meu lado, por que eu não tô fazendo? Então, eu ia lá e fazia. Mas meu pai, de fato... E eu sempre tô... Eu acho que cada pessoa te ensina uma coisa. Então, sempre que eu tô com vocês, eu tô observando o comportamento de vocês e pegando um detalhe que aquilo pode agregar na minha imagem, na forma como eu trabalho, na forma como eu me expresso. Então, eu sempre tô aprendendo. Eu acho que todo mundo te ensina um pouco. Inclusive, vocês sempre me ensinam alguma coisa. Bonito, né, que tá esse podcast? É, ótimo. Bom, família, sem dúvida. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, sem dúvida. Referência. Família da Lalas, a mãe da Lalas, o pai da Lalas, me ensinam pra caramba. O irmão da Lalas. Ontem, especificamente ontem, a mãe da Lalas escreveu uma mensagem pra ela no WhatsApp, que assim, eu paguei um pau violento assim. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem. João, melhorou? Melhorou. E você? Ela, tô muito cansada. Aí, ela respondeu assim, não posso te falar para diminuir o ritmo, porque no futuro você vai se arrepender. Olha. Legal. Cara, biz... Porque é arrepiado. Aí, ela mandou pra mim, essa é minha mãe. Tipo, sabe esse tipo de coisa? Não posso pedir... Agora, eu tô entendendo quem é a Lalas. Sabe, cara? Da onde ela veio. Caraca, hein? Cara, não posso... Essa daí foi violento. Não, não posso te pedir pra você desacelerar, porque no futuro você vai se arrepender. Ela, pô, cara, você faz o que você curte, ama pra caramba, é normal, tá cansada. Sabe, esses... Sim. Esses detalhes. E sem dúvida nenhuma, todos vocês que trabalham comigo. Esse cara me ensina muito, você me ensina muito, muito, muito. Cada um me ensina muito. Eu reparo o tempo todo. E você falou uma coisa que o Tiago e que o Bruno te inspirou. Pô, os caras são ricos, mas os caras nem carro tem. Se anda com carro, são carros que, poxa, carros... Ok. Ok, né? Eu também tenho essa referência. Também tenho essa referência com eles. Também tive essa referência no passado. Também tive essa referência com os professores. Pô, os caras são gigantes, tudo humilde. Os caras são ricos, tudo low profile. Eu vou ficar pagando de... Então, a gente consegue ter uma bela de uma referência. A gente se controla e a gente se inspira um com o outro. E o mais legal disso tudo é que não importa a idade. Não importa se é mais novo ou se é mais velho. Importa se ele tem lugar de fala. E como é que é ter lugar de fala? Lugar de fala é se o cara se comporta daquele jeito e pode falar sobre aquele assunto. Então, quando a pessoa tem lugar de fala, até uma criança te ensina várias vezes, se você permite. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri